E assim que a gente desencarna, quem que nos recebe num primeiro momento? Os socorristos, os irmãos socorristos, os parentes, afetos nossos, né? Não precisa ser necessariamente um familiar, pode ser um amigo muito querido, pessoas que você já teve vivências ou em outras vidas, ou na encarnação presente, mas que foi antes de você. Então eu falo, eu tenho uma brincadeira que eu digo com amigos muito próximos, né? Eu falo assim, olha, procurem fazer o máximo de amizade com pessoas idosas, porque eles vão primeiro que a gente. Então, eles já, opa, você já vai ter com quem contar. Não possível desencarne seu, aqueles amigos que você fez, ele que vai te amparar. Olha, vou colocar na minha lista aí. Não pode desprezar os idosos, não. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. O livro é um fragmento de casa. É perfeitamente normal.